165 por 2 165 por 23 Ixi, o coleguinha manobrou errado aqui e se fudeu Vem aqui, vem aqui Você vai atropelar? Meu Deus, você matou o cara Caralho, você atropelou mesmo Você matou ele O maníaco do 18 Comandante, cilha de providência Posso atirar? O que é isso? Atira na gun, não pega na missão não Para você não gastar Você desmoraliza o cara O cara, em teoria, pode ficar E até acabar com o seu armamento O problema é que ele não vai ter paciência Ele está tentando Bater no Braia Oh meu Deus Você tá bem Braia? Não, morri Porra Braia O cara veio Ele deu F4 em você É Cara, eu perdi com aquela piada Lá do moleque, mano Do bairro lá que chamava Simba Nossa, eu também Como que é? Onde fica Gally? Tinha um moleque lá no bairro que o apelido dele era Simba Que o tio dele matou o pai É Que horror Não, mas é que o F14 é muito mais largo Tu não gosta do F14, né? Cara, não é que eu não gosto, o F14 me incomoda Eu compartilho do mesmo Eu acho A sensação que tu olha para o F14 é que nem olhar com uma ferida aberta assim, mais ou menos? Não, 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 esse é o Lightning Muito boa resposta, muito boa O MIG grávido Eu desceu com muita força, meu Eu não sei como é que as pessoas agora compram isso Cadê? 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 As pessoas não tem mais, não tem mais Ele foi em Premium, tiraram da loja, parou de vender Ninguém queria comprar essa merda Tá dando pixel por vez Meu Deus, eles vão se chocar Não é pixel dupla? Não A 1 tá na direita Não sei como é Meu Deus, eles vão se chocar Não sei como é Meu Deus Como que você vai se esconder? Se é que o Fire grava o vídeo e vai explodindo ai Se é que o Fire grava o vídeo e vai explodindo ai Aaah Que explodir O que é que o Fire Então tá, eu vou voltar o vídeo Agora vai se inserpar ai Bota uma explosão nuclear Se é que o Fire grava o vídeo Aquele modzinho até que ficou legal Que porroso Meus amigos Que porroso Carai que delícia Melhor que pegar o pai dando pro tio Que coisa boa Joguei na pista Tem, calma aí, vou livrar Só vou conseguir arranjar emprego quando eu voltar pra minha cidade Na faculdade agora Vamos lá Teu corpo tá ok Algum nome com muitas consoantes Você tem deficiência Você tem algum tumor Não Algo visível assim na pele Não Ah, então consegue dinheiro fácil Cara, você fala como se fosse Galera com tumor e algo visível na pele Também não conseguisse Mano, tem os fetiches Você gosta de sexo? Que isso? Romaiolo, você já viu o meu tio fazendo BFM? É óbvio que ele não sabe o que é isso Que tipo de BFM é isso? É Decolagem Decolagem vai ser Por vez, tá rapaziada O que aconteceu? Eita porra O que aconteceu que eu fui ali no WSO pra Pra Ligar o O laser O laser O laser não O tipode que eu tinha esquecido E aparentemente ele gosta de acelerar Eu já sei o que aconteceu Tem que mapear os comandos O que que é IRCM? Infrared Countermeasures Na verdade é Imposto de renda De Compras Claro IRCM não era índias rabudas com metralhador? Ai Que bom Merda Vou ter que pesquisar Será que existe essa categoria? Katsu, tem a categoria War Thunder, tá? É do que a categoria War Thunder, velho Caralho Do War Thunder eu só vi aquela vez Que a mina tá jogando de Panther Enquanto o cara tá comendo ela Ainda ela mata um cara Imagina você morrer pra uma mina Que tá Jogando de Panther Enquanto sendo enrabada Ela tá sendo fodida duas vezes Porque tá jogando de alemão O que é esse, cara? Olha o outro Olha o outro Olha o outro Olha o outro Interessado O Bob, o contato deu fade pra mim, tá? Beleza Ô, Newt Oi Outra dica é o seguinte Você dispara um monte de Phoenix na direção do cara Pra pesar o jogo Devido a quantidade de arrasto que o Phoenix tem Caralho Caralho Ô, Newt Vai apesar o 5-0 Aí o Katsu Desculpa, Katsu O cara manda um spam de Phoenix na memory leak Por causa do arrasto Tem muito arrasto Isso é mó bom assim, tipo Você mira no HUD Fixa no onde você tá querendo destruir Ajusta, faz o ajuste na tela E... É muito fácil Ah, aproveitando Falando coisas fáceis Não, não sou um azul com ele Ah, meu Deus Que horror Ah Então Fixa no é grande Víxão é grande Ué, por que não disparou o meu... Porra do meu... É assim que chama a fuselagem do F-14 Porra, você podia ter me comido fácil agora fazendo essa curva Ah, eu dei Ah, eu dei Lá é ele, rapaz Caralho Caralho, não vai nem rolar uma cuspidinha antes Ah, meu Deus Esse bicho gigante aqui Cara, isso é o céu cantando latim Caralho Não, você vai vendo meu ponto de vista Meu Deus Caralho, a forma como isso vira É muito errado, cara Tipo Não, mano Caralho, olha isso Passando assim Você já tá atrás de mim? Mano É o céu falando latim assim de novo Não Que errado isso Não, não é possível que essa avião exista Caralho Caralho Tudo errado, cara Tudo errado Esproitinho ele, cara O subreddit do squad Vai cair no mapa de novo Puta que pariu Você tá jogando, desculpa a pergunta, o quê? Você tá jogando que nível? Vamos configurar os canais de radar pra não dar conflito? Peraí, tem isso? Tem? Trolley! Ah, faz tempo que eu não vou de Viper, né? Trolley, haha, mas tem que configurar o... Meu apelido era rato de laboratório, porque era branco pra caralho. Era? Se não é mais? É só ainda, só ainda branco pra caralho. Ah tá, achei que tinha dado VT League e tá no laboratório. É, daí o pessoal chamava eu de ratão, rato. Ó, tem outro aqui. Porra, por que você tava holding hands com os outros dois e eu não? O cara holding hands também, véi. Qual que você tem aí, Derby? É um... Meninos dando apelido, Sniper. Por quê? Por quê? Porque ele é caolho. Por que ele é caolho? É, Shona. Hum. É, peraí. Gostei. Não, não, não. Peraí, peraí que isso aqui foi hard. Não foi com a minha. Olha aqui. O que que tá acontecendo? Olha aqui. Isso aí aconteceu comigo na outra missão também. É, aconteceu com o outro também. Vai ter que reslotar. Ah, ô, o que dá pra gente fazer aqui é levar Quartz, véi. Só que aí vai dar pouco lucro. Tipo, o número absoluto vai ser baixo. Vou pegar um... Quer fazer isso só pra não perder a viagem? Ah, Quartz... Vamo pegar Quartz aqui. Vamo só pra não perder. Geralmente é assim que você acaba parando em Jundiaí, não potei. Sem combustível, eu tô alto porque eu tô sem combustível. Sem combustível eu tô alto. Já pode mandar um planta forma aí, mano. Vamo mandar um planta forma. Não deu. Não deu, não deu. Valeu, 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 galera. Que prazer. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ai, ai. Aê, po**. Só pô. Só tão perto, mas tão longe. Vai. Ainda tem a possibilidade de alguém entrar no hangar direto, hein. Ai, ai, ai. Nossa. Aquela baixada de nariz das casbahinhas. Volte, volte, volte. Você ficou com medo de entrar no hangar. Ahhhh Ahhhh Meu Deus O meu Deus Não Ele vai voltar e vai bater na gente Olha o que isso Eita Nossa Que horror Meu Deus Que horror Que o avião fazer o padrão Agora 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 A gente tem que ter caído em cima do Horde que ta na catapulta 4 e desse do Epico vei Ó filha da puta ta me ouvindo Eu saindo Fila da puta Não fudei Era que todo mundo da aborte mesmo vei Tinha alguém que não deu Eita Mochete Puto Vai Vai decolar não seu filha da puta Não vai decolar não seu filha da puta Não vai decolar não seu filha Um Quem Obrigado.